Você veja, a Pepsi-Cola está usando células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes. Então tá aí, toma Pepsi-Cola, você é mais do que um homem sanduíche. Você é um abortista terceirizado. Eu falei que eu já falei merda no passado, mas... É porque esse é um tipo de merda que você não pode ter cursado a quarta série pra falar.